Niquinho Vou chegar aqui Atenção que isto não leva a lado nenhum, eu só vim aqui porque... Ui Me dá Me dá Ele está na merda também Ele tem a shield Mas vamos cuidar Atenção que não vejo o nosso visito Vá lá, às vezes são todos pirotécnicos Está na merda o gajo Trás? Está por fora Estou um bocado rápido Vamos dar a volta, é? Está-se, está-se, está-se Está-se, está-se, está-se Mas continuam aqui a apertar Está-se, está-se, está-se Estou com a espada Muito fácil, cara Estou com a espada Estou com a espada